Olá, amigos de Sorocaba e região. Eu sou o professor Mustafa Magretto, professor dos cursos de ortodontia da APCD. Vem convidá-los para o nosso próximo curso de especialização. É um curso de três anos de duração, bastante extenso, com muita carga horária, com professores muito especializados em todas as áreas da ortodontia. O nosso curso compreende não só a ortodontia tradicional, onde nós usamos as técnicas mais atualizadas, como aparelhos autoligados, todas as biomecânicas atuais. Como vocês sabem, eu estou ligado à Universidade de Connecticut, onde eu sou associado ao professor Nanda e desenvolvemos muitas biomecânicas, que é o que mais hoje é utilizado em termos de acelerar o tratamento ortodôntico. No nosso curso utilizamos brackets autoligados, convencionais, vários tipos de técnicas, porque eu acredito que não existe uma técnica só que vai resolver tudo. Então, todos os ortodontistas devemos ter realmente a mente bastante aberta para poder utilizar as melhores mecânicas usadas no momento. Então, essa é a nossa filosofia e o curso é bastante bom, bastante extenso. nós já estamos aí na quinta turma, espero contar com vocês. Ok? Um abraço e até lá!